Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova Estamos começando o programa Pergunte e responderemos mais uma vez Esse programa tem o objetivo de responder as perguntas que nos chegam De maneira bem rápida, bem objetiva, porque são muitas perguntas E sempre que é possível indico algum livro ou indico algum produto Que você possa aprofundar o seu estudo, se você quiser, sobre a pergunta que você está fazendo, ok? Convido você a rezar comigo uma ave maria, pedindo a Virgem Maria que interceda por nós Para que esse programa seja segundo a vontade de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São José, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Eu tenho aqui vários avisos importantes para dar, já quero colocar Há uma promoção na loja da Canção Nova Que vende os produtos todos, evangelização Quem compra mais de R$ 39,90 Tem o frete grátis, não paga aí o correio, está certo? Vale para a loja online da Canção Nova Que você pode acessar aí pela internet Ou também pelo call center Pelo call center você liga no telefone 12-31-86-2600 Qualquer compra aí, cerca de R$ 40,00 Você adquire o frete livre, não paga o correio, ok? Muito bem, estou aqui também, vocês estão vendo aqui o livro Do padre Mário, Marcelo Que é um livro sobre a misericórdia Mais um livro que a Canção Nova lança neste ano da misericórdia Para exatamente fomentar a riqueza deste ano A riqueza da misericórdia Tem tantos aspectos importantes da misericórdia Eu gostaria de divulgar aqui também Um livro muito bom do meu amigo padre Demetro Gomes A misericórdia e a justiça Muito bom também esse livro do padre Demetro Gomes Você pode adquirir também pelos mesmos telefones que eu já dei 12-31-86-2600 Outra coisa que eu quero comunicar é o seguinte Sempre é importante falar disso A Canção Nova tem duas revistas Primeiro uma revista que é a revista normal dos sócios Essa é do mês de junho Sobre a ecologia O assunto básico Mas aqui tem matéria do Padre Jonas Matéria do Eto, da Luzia Tem matéria minha também E outras pessoas Quem recebe essa revista? Quem é sócio da Canção Nova No sentido de que contribui com a Canção Nova Aí vai um boleto bancário junto Para que você faça a sua contribuição Agora, a Canção Nova pede o seguinte Você sabe, a Canção Nova vive só disso aqui Não tem propaganda Não tem comerciais Agora, a Canção Nova pede que você contribua com no mínimo 10 reais Por quê? Porque o custo de impressão da revista Mais o custo de correio E outros custos já chega em 10 reais Então, se você contribui com menos de 10 reais Ou só 10 reais A Canção Nova praticamente não recebe nada Ok? Então, que seja mais Ok? De 10 reais E também a revista que é das crianças As famílias que têm crianças A Canção Nova está fazendo mensalmente uma revista muito boa Veja, uma revista para criança mesmo Mas de evangelização E aqui vem também um boleto aqui dentro O pai que quiser receber esta revista para criança O pai e a mãe Então, deve fazer uma contribuição para esta revista Mesma coisa Tem o custo de impressão da revista Tem o custo de correio Tem outros custos Então, também no mínimo 10 reais E isso aí é o que ajuda a Canção Nova também a evangelizar Agora, não jogue fora esta revista Depois que você lê Passe para outras pessoas Não sei, deixe ela na sua igreja Ou tantas instituições Até nas cadeias O preso tem sede de ter coisa para fazer Porque o preso está preso Ele não faz nada Então, sabe? É um meio de você, inclusive Levar a evangelização para outras pessoas Eu quero rapidamente aqui também mostrar Esse livro que saiu esta semana História da Igreja, o volume 2 Eu tenho dito aqui no programa Que eu já escrevi O História da Igreja, o volume 1 Que é a história antiga Vai até o final do século V Aquela perseguição romana A época dos grandes padres Apologistas Os padres apostólicos E etc E agora, o volume 2 Que é a Idade Média Aí vai até o século XVI Aqui você vai poder estudar Toda a questão, por exemplo De Inquisição O jornal da Arca As cruzadas Essas questões todas polêmicas Da Idade Média E a beleza toda Que a Igreja fez na Idade Média A Igreja que construiu As grandes universidades A Igreja que construiu As belíssimas catedrais A Igreja que cuidou da arte Da música Da arquitetura Coisas que muita gente não sabe Por isso que eu escrevi Aquele outro livro também Que eu chamei de Uma História que não é contada Muitas vezes Falam tanto mal da Igreja Nas universidades Mas a Igreja é E foi a instituição Mais importante Da história da humanidade Nunca Uma instituição Como a Igreja Católica Fez tanta caridade Nunca Uma instituição Valorizou Tanto a mulher Como a Igreja Mas é preciso conhecer Isso assim Por dentro O Papa Bento XVI Deu o título De doutora A uma abadeça Da Idade Média Do ano Mil e pouco Santa Aquela Aquela Alemã Que foi uma abadeça Santa Ildegarda de Bingen Veja como a Igreja Valorizava a mulher Lá por volta do ano Mil e cem A mulher Chefiava Um mosteiro Nenhuma outra instituição Dava a mulher Esta Esta boa oportunidade E esta confiança É a Igreja que faz De uma Santa Teresa d'Ávila Uma doutora Da Igreja Faz de uma Santa Catarina De Sena Lá em 1400 e pouco Uma doutora A Igreja Valorizou a mulher Mas está aí Então Estas obras ajudam E eu estou escrevendo Uma coleção De livrinhos Cada um Com um assunto Bem específico Por exemplo Como entender As páginas difíceis Do Antigo Testamento Como entender As das pragas Do Egito Como entender Caim e Abel Como entender O Dilúvio Torre de Babel Aquelas coisas Que as pessoas Perguntam tanto Qual a importância Da oração É sempre um tema Só Para você aprofundar Nele devagarinho Você sabe O que é a ideologia De gênero Essa coisa Tão ruim Tão negativa Mas que hoje Está sendo ensinado Para as crianças Você não tem sexo Você não é menino Não é menino Você é criança Você vai escolher Seu sexo Como se Deus Não tivesse definido O sexo De cada um de nós Conhecer Isso daqui É muito importante Bem Vamos aqui Para as perguntas Que já me chegaram Estão aqui na minha mão Estou recebendo aqui Os nomes Da cidade de vocês Temos aqui Amigos de Miracema Rio de Janeiro Quem que é? Miracema Está lá atrás Rio de Janeiro Capital Deve ser O meu amigo Luiz Cláudio Luiz Cláudio Foi aluno De Dom Estrevo Bittencourt Professor na escola Mater Eclésia De Dom Estrevo Bittencourt Professor de história Da igreja Somos amigos Há muito tempo Graças a Deus São Francisco De Itabapoama É isso mesmo? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Capital Outra pessoa Catém De Pernambuco É isso mesmo? Certo? Rezende Rio de Janeiro Aracaju Sergipe Cosme Aracaju Sergipe Aracaju Sergipe Margarida Pedro de Aracaju Sergipe José Antônio dos Santos Aracaju Sergipe Tem bastante gente de Aracaju Levanta a mão toda de Aracaju Isso Aí o câmera pega vocês Todos juntos Sejam bem-vindos Maria Albertina De Aracaju Sergipe Olha Sejam bem-vindos Vocês que vêm De longe Pega avião Três horas de viagem Para chegar até São Paulo Ou Rio Sejam bem-vindos Os abraço aqui Com muita alegria Muito bem Vamos às perguntas Que estão aqui Já na minha mão Eu tenho aqui A pergunta da Anísia Rodrigues Que é de Diadema Em São Paulo E a Anísia pergunta o seguinte Sinto muitas dores na coluna E fui indicada a fazer acupuntura Esse procedimento está aprovado pela Igreja Católica Anísia Eu sempre gosto de dizer o seguinte A Igreja Ela não entra no mérito da medicina A Igreja deixa os médicos falarem da medicina Existe um Conselho Federal de Medicina E a Igreja acompanha o Conselho Federal O Conselho Federal Essa prática aqui É uma prática legal na medicina A Igreja então fala Então tudo bem Então a acupuntura Foi aprovada pela medicina Pelo Conselho Federal Agora o que a Igreja recomenda? Que seja feito por uma pessoa Habilitada Capacitada E que não misture com nada De ocultismo De esoterismo Que seja medicina pura Ok? Aí a Igreja não se opõe Agora eu nunca li Nenhum parecer da Igreja Sobre acupuntura A Igreja não faz isso A Igreja não fala de bioenergética A Igreja não fala A Igreja não emite parecer sobre biologia Sobre medicina Deixa para a medicina Uma pessoa que pede para não ser identificada Ainda sobre esse assunto Eu queria lembrar que eu escrevi um livro Que esclarece muita gente É um livro que se chama Falsas Doutrinas Falsos Profetas Esse livro Ele, na verdade Eu fiz uma síntese De mais de 100 artigos Publicados Por D. Estevam Bittencourt Na sua belíssima revista Pergunte e Respondere Que tem quase 600 números D. Estevam já faleceu E ele escreveu muito Sobre seitas Falsas doutrinas Eu peguei os artigos De D. Estevam Com autorização dele Na época ele era vivo Ele me autorizou Até por escrito E Organizei um livro Que eu chamei de Falsas Doutrinas Ah, fala dessas coisas todas Que as pessoas têm dúvida Muito bem Bom A pessoa que pediu Para não ser identificada Pergunta o seguinte Tenho 25 anos Meu marido tem o dobro Da minha idade Quer dizer O marido tem 50 Como a igreja vê isso? Quais as recomendações Para esse caso? Olha A igreja em princípio Diz assim Para que haja um bom casamento Precisa que haja amor Amor puro Não é amor de novela É amor de Jesus Cristo Maridos Amai as vossas esposas Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Na cruz É este amor aí Que a igreja quer que haja Entre marido e mulher Um está pronto Dá até a vida Pelo outro Ok? Agora Claro que humanamente Tem as dificuldades Eu escrevi um livro inteiro Problemas Problemas no namoro Está aqui Por que eu escrevi esse livro? Exatamente por causa De perguntas desse tipo Um dia Um ano passado Aí Dia dos namorados O portal da Canção Nova Abriu uma pergunta O que você quer saber Sobre namoro? Aí chegaram aqui Setecentas e tantas perguntas Aí mandaram Para o professor Felipe Responder Né? É bonito, né? Como é que eu vou responder Setecentas e tantas perguntas Por e-mail? Aí Na época Minha esposa Ela viva ainda Eu disse a ela Olha, se você tiver Paciência de organizar Essas perguntas Por assunto Eu posso escrever um livro Tentando explicar algo Aí surgiu esse livro Olha Tem mais de 16 capítulos Eu não sabia Que namoro Tinha tantos problemas É problema de Sexo É problema de Idade É problema de Religião É problema de Traição É problema de Família É problema de Termina namoro Volta namoro É problema de namoro Muito longo Namoro muito rápido Nossa senhora Problema do namoro Então é um livro Que de repente pode ajudar Quem faz essas perguntas Aqui no caso A pessoa tem 25 anos Namora Um rapaz de 50 Veja Havendo amor O amor supera tudo O amor é paciente O amor é bondoso O amor é misericordioso São Paulo fala O amor supera tudo Mas ele não deve abusar Do amor não A diferença de idade Muito grande Ela traz algumas dificuldades Entendeu? Quando você tiver 50 Ele já vai estar com 75 Então pode haver Essas dificuldades Não há um impedimento Nem religioso Nem teológico Nem nada para casar A igreja diz Se houver amor de verdade Pode casar Pode dar certo Agora É preciso casar Com consciência Do que você está Fazendo Você tem que lembrar Quando eu tiver Com 40 anos Ele vai estar com 65 Quer dizer Você vai estar jovem Na flor da idade E ele já não vai estar tanto Então aí É preciso Entendeu? Já vendo É como também Pergunto Ah, quando O rapaz É mais novo Do que a mulher Já acontece muito isso Eu conheço um casal Que ele é 10 anos Mais novo Do que a esposa E vive muito bem É toda a questão De haver amor Autêntico Cláudia Sousa De Belo Horizonte Ela pergunta Sócio pelo boleto bancário Tem uns que até avisam Isso aqui é muito bom Sócio Nós agradecemos O que Jesus Quer dizer Com Afasta de mim Esse cálice Olha gente O que Jesus quis dizer É que ele queria Que o pai afastasse dele A cruz Veja Jesus sofreu A sua paixão Como homem Claro Sem deixar de ser Deus Mas ali Ele estava resgatando A humanidade Então era o homem Que estava ali Sofrendo tudo aquilo Claro que Jesus Como homem Como qualquer um de nós Teve aversão A cruz Que ele E pior Ele como Deus Ele sabia O que ele ia passar Quer dizer Então O sofrimento psicológico Dobrado Ele sabia Que ele ia ser Pregado por três pregos Numa cruz Por três horas Você já pensou? Então o sofrimento dele Foi tão angustiante Que São Lucas Que era médico Colocou isso Que o suor dele Saria com sangue Suor sangue O doutor Pierre Barber Um cirurgião francês Que escreveu um livro Belíssimo Chamado A paixão de Cristo Segundo o cirurgião Inclusive esse livro Tem aqui Na canção nova Está aqui A produção deixou aqui Esse livro O doutor Pierre Barber Ele disse o seguinte Ele 25 anos Ele estudou A paixão de Cristo Inclusive com Ele fez até Crucificação De cadáveres Para mostrar Como é que Jesus sofreu Claro Com a devida autorização Ele mostrou Inclusive A posição Por exemplo Dos cravos Como é que os cravos Penetraram o pé A mão de Jesus Ele fala inclusive Que o cravo na mão Não foi Na mão Foi aqui no pulso Porque na mão Não suportaria o peso Enfim O doutor Pierre Barber Que escreveu esse livro Ele diz assim Que A tensão sanguínea A pressão sanguínea De Jesus Era tão intensa Que esses vasos Capilares Subcutâneos Se rompiam E o sangue Vazava Misturado Com aquele suor frio Quer dizer É um sofrimento Indizível Um sofrimento Que Jesus não morreu ali Porque ele tinha Que morrer na cruz Então é isso Que quer dizer Agora Veja bem O bonito é isso A vontade humana De Jesus Era fugir da cruz Mas a vontade divina De Jesus Porque Jesus Ao mesmo tempo É homem e é Deus Tem natureza humana E natureza divina A vontade humana De Jesus Se submeteu A vontade divina Pai Faça a tua vontade Não a minha Olha gente É uma lição Para nós também Nós também Quantas vezes No nosso sofrimento Na nossa saúde A gente tem vontade De fugir do sofrimento Fugir do problema Não é? Mas Jesus diz Pai Faça a tua vontade E Jesus Antes de rezar isso Não é? Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Deus está no comando Deus está vendo tudo A gente tem que ter Esta força Que Jesus teve Evidentemente Nosso sofrimento É menor que o dele Mas é uma coisa Muito bonita A vontade humana De Jesus Está submissa A vontade divina Laís Santos Que é Não tem a cidade Aqui É via Facebook Posso passar Na porta santa E oferecer Indulgência Para Nossa Senhora Não Nossa Senhora Já está no céu Para quem que é Indulgência? Para as almas do purgatório Ou para a sua alma Entende? Eu tenho também Um livrinho Sobre indulgência Por que que eu escrevo Tanto livro Por causa de tantas Perguntas que eu recebo Quando eu vejo Que tem muita pergunta Sobre um assunto Eu escrevo um livro E está sempre escrito aqui O que a igreja ensina Então As indulgências É para as almas do purgatório É a purificação da alma Que morreu na amizade de Deus Mas que não está 100% santificada E não estando 100% santificada Não pode entrar Em comunhão com Deus A carta aos hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Diz uma coisa Muito bonita Né? Ninguém pode ver o Senhor Se não for santo Sem a santidade Ninguém pode ver o Senhor Olha Ver o Senhor É entrar em comunhão É a visão beatífica Nessa visão Pela fé que nós temos É a visão Como diz São Paulo Cara a cara Tem que ser santo Quem é de nós Que morre santo? Né? Alguém aqui tem coragem De levantar a mão Se morresse agora Não tem resquício nenhum De pecado A gente sabe que tem, né? Então o purgatório É essa chance De purificação Mas aí a igreja ensina Uma coisa muito importante As almas do purgatório Não podem mais fazer nada Por elas Por quê? Porque com a morte Separação do corpo e da alma Termina o tempo Da alma Conquistar méritos Diante de Deus Então quem que conquista méritos Para a alma do purgatório É o corpo místico de Cristo É a comunhão do santo Ou seja, a igreja triunfante Reza pela igreja padecente E a igreja militante da terra Reza pelo Entendeu? Então Nossa Senhora não precisa Aliás, ela vai ao purgatório Socorrer as almas Porque ela é santíssima Né? Então É isto aí Outra pessoa que pede Para não ser identificada O que devemos fazer Quando uma pessoa Que é da família E vive fazendo maldades E se mostra inimiga Qual o limite do perdão? Olha, Jesus morreu na cruz Massacrado Coroado de espinho Flagelado Cuspido Ofendido Pendurado por três pregos E morreu perdoando Os seus inimigos Isso quer dizer o que Para nós? Não há limite Para o perdão Não há Evidentemente Não quer dizer Que você não deva Tomar essas providências Né? Se defender É Não sei Fugir da convivência De uma pessoa Que só te ofende Tudo isso é justo É lícito Agora O perdão É o que? É não ter ódio da pessoa É não É desejar vingança É não fazer Nenhuma armadilha Para a pessoa Cair Entende? Enfim É apesar de Todo o mal É aquela frase Que São Paulo diz E Jesus também diz Não pagar O mal Com o mal Pagar o mal Com o bem Essa talvez seja Uma das coisas Mais difíceis Do cristianismo Jesus diz lá No Sermão da Montanha Né? Amai os vossos Inimigos Perdoai aqueles Que vos ofendem É muito difícil mesmo Só com a graça De Deus Só olhando Para o crucifixo E pedindo a Jesus Que nos dê A graça Do perdão Mas não quer dizer Que você seja Também obrigado A ficar suportando Todas essas coisas Né? Sem tomar providência Não quero ser identificada Tudo bem Outra pergunta O casamento civil É obrigatório? É obrigatório Por quê? Porque o casamento civil A igreja entende Que dá uma estabilidade Ao matrimônio Né? No caso De um conflito De uma separação Né? Litigiosa Então a parte mais fraca Ela vai ter direitos Né? Por exemplo De receber uma pensão Porque tem criança E tal Agora A igreja O bispo Pode dispensar O casamento civil Quando o bispo percebe Que aquele casamento Não tem mais Esses riscos Por exemplo Um casal Que já se casa E meio na terceira idade Não vai ter mais filho E tal Então Não vai Não vai O bispo pode autorizar Que seja só O casamento religioso Então Ordinariamente O código De direito Canônico Diz que Tem que ter O casamento civil Mas O bispo pode Excepcionalmente É Autorizar Que não haja É Milton Antônio Que é de Ubiratã No Paraná Mandou uma carta Dizendo que é Sócio da Canção Nova A Canção Nova Agradece Milton E ele faz duas perguntas aqui Um católico pode se benzer E utilizar incenso Se benzer pode Quando a gente faz Um sinal da cruz De tanta forma A gente está se benzendo Buscando a proteção Da bênção de Deus Agora Utilizar incenso Não é o caso O incenso É um Elemento Para ser usado Na liturgia O incenso Significa o que? A fumaça da incenso Ela simboliza Como está lá No Apocalipse Capítulo 8 Simboliza As orações Dos santos Que sobem a Deus Ok Então O incenso Não é prescrito Pela igreja Para ser usado em casa É lá no Turíbulo O padre O bispo Usa para incensar O altar Incensar a cruz Incensar o povo Porque o povo também É membro De Jesus Cristo Então é mais Para a liturgia O senhor conhece O livro A Missão Abreviada Ele diz que é um livro Do padre Manuel José Gonçalves Editado em Portugal Em 1859 O Wilton Não conheço Deve ser um livro Muito bom Ok Mas eu não conheço Não posso te dar uma opinião Luan Leal Via Facebook Que a igreja fala Sobre os dinossauros O Wilton A igreja diz Que os dinossauros Existem Agora Não cabe a igreja Provar isso Porque é uma coisa Da ciência A ciência Não tem dúvida Que os dinossauros Existiram Por quê? Porque foram encontrados A paleontologia Também a arqueologia Encontraram Os fósseis Dos dinossauros Então não há dúvida Que eles desistiram Ok Eu tenho um livro Ciência e fé Em harmonia Que eu explico Uma porção de coisas Que é ligada à ciência E ligada à fé Uma das questões É a dos dinossauros Eles devem ter vivido Já por volta De dois milhões De anos atrás Segundo os pesquisadores O que aconteceu Com os dinossauros? Houve um cataclisma Na terra Segundo os estudiosos Um meteorito Relativamente pesado Chocou-se com a terra Provocou um abalo Sísmico grande E os dinossauros Não tiveram condição De sobreviver Por causa da mudança Climática Que aconteceu E outras coisas Que aí eu não sou especialista Também não sei dizer Mas Não há dúvida Então a igreja Como eu disse A igreja Acompanha A ciência séria A ciência séria Diz que eles existiram Então a igreja Confira Francisco José Também via Facebook O que a igreja ensina Sobre a lenda Lilith Existe alguma possibilidade De ela ser verdadeira Ou a igreja afirma ser falta É lenda Lilith Segundo uma lenda Lá Não sei Parece que veio do judaísmo Seria assim Como antecedente de Eva Como uma mulher Que teria se vestido Antes de Eva Aí se não me engano Parece que ela se transformou Na serpente Que tentou Lenda Mitologia A igreja não dá Nenhum valor Nessa questão de Lilith Não tem Não tem nenhum sentido Bíblico Nem teológico Muito bem Vamos para o nosso intervalo Depois do intervalo Vamos para as perguntas Que chegaram por e-mail Que vão aparecer aqui no plazo Daqui a pouquinho Está bem? Espera aí Você vai ver que o nosso intervalo É bastante rápido Muito bem Antes de voltar com as perguntas E as respostas Eu tenho aqui alguns Alguns comunicados importantes A primeira coisa que eu queria dizer É que eu comecei pelo meu site Site Cleofras.com.br Uma escola da fé online Na verdade o que que é? É como um curso de teologia À distância Porque eu estou fazendo assim Uma sequência de estudos Começando Comecei lá com quem é Deus Comecei com a criação do mundo O pecado Jesus Cristo E etc E vamos seguindo em frente É uma matéria diária Você tem um vídeo De 10 a 20 minutos Um áudio Você ouviu também Dez a 15 minutos E uma matéria escrita Sobre cada tema Isso é um tema sequenciais É uma escola Ok? Se você quiser participar Entra no site Cleofras.com.br Tem uma janelinha lá Escola da fé online Clica ali Você tem que se inscrever É um trabalho muito bem feito É um trabalho com 5 pessoas Uma equipe de 5 pessoas Que me ajudam Porque tem que gravar Tem que mandar para a internet Tem que decodificar tudo direitinho É uma trabalheira Então Mas aí está Eu penso que está O conteúdo está ficando muito bom Porque é aquilo que a igreja nos ensina Então quem deseja fazer um aprofundamento Doutrinário, teológico Tem aí uma oportunidade Escola da fé online Pelo site Cleofras Outra informação Se você quiser assistir algum programa Pergunte e responderemos Se você perdeu Você pode assistir É só você entrar aí no site Você pode entrar aí no Facebook.com Barra Pergunte e Responderemos CN Então Facebook.com Barra Pergunte e Responderemos CN Você pode acessar algum programa Anterior Ou então você pode entrar também Pelo canal da TV Canção Nova No Youtube É só você entrar aí Youtube.com Barra TV Canção Nova Lá você vai poder também Pelo Youtube ver Essa programação toda Ok? É a vantagem da internet Fica aí no provedor Você pode acessar e vir Outra informação importante A faculdade Canção Nova Faz aqui uma divulgação importante Está com as inscrições abertas Para a pós-graduação Dos cursos de bioética E também de gestão Nos veículos de comunicação Tá isso Se você quiser ter informações detalhadas Entra aí no site F-C-N 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 Faculdade de Canção Nova Ponto E-DU Ponto B-R E-DU de educação Então site F-C-N Ponto E-DU Ponto B-R Você tem aí As informações Para o curso de pós-graduação Em bioética E também o curso de gestão Né? Gestão Administração Né? Nos veículos de comunicação Outra informação Primeiro a 3 de julho Mês 7 Mês de férias Né? Temos aí um aprofundamento De cura interior Aqui na Canção Nova Em Caxeira Paulista Com o tema A cura dos corações doloridos Né? Presença do padre Reinaldo Casumba E do Ricardo Ida Trabalham com Ministério de oração De cura E etc Tá? O aprofundamento Possui vagas limitadas Por quê? Porque é no auditório Da Canção Nova São só 500 vagas Olha Para saber a atenção Então quem tem interesse Tem que fazer inscrição Anote aí É pelo site Eventos Ponto Canção Nova Ponto Ponto Veja Não é acampamento Aberto para o povo De modo geral É aprofundamento O auditório tem 500 lugares Ok? Então tem que ser feita a inscrição Eventos Ponto Canção Nova Ponto Certo? Tudo bem Então vamos As perguntas Que já estão aí No nosso plasma Perguntas que chegaram Por e-mail As outras chegaram Por telefone Por facebook E etc Gustavo Fonseca Sou católico E criacionista Como se acredita Que Deus criou Os seres vivos Com a teoria Da evolução Na qual a igreja ensina Gustavo O que quer dizer Criacionista? O criacionista É aquele que acredita Que Deus criou O mundo Conforme está narrado Na bíblia Mas a igreja Não é Criacionista A igreja Acredita Na evolução Então eu pergunto O que a igreja Acredita? A igreja Acredita Que o Gênesis Foi uma forma Que o escritor Sagrado Utilizou Para falar Da criação Do mundo Mas não Cientificamente Falar De maneira Filosófica Teológica Que a igreja Interpreta Então não foram Seis dias Que Deus criou O mundo Não O mundo vem lá Do Big Bang Começou lá Em 14,3 13,7 Bilhões De anos atrás E olha Foi um padre Da igreja Que descobriu O Big Bang O padre George Lamet Amigo do Einstein O Einstein Disse para o padre George Lamet É a melhor Explicação Que eu encontrei Para a origem Do universo E olha Que era o doutor Albert Einstein Eles fizeram Conferência juntos Então a igreja Não tem dúvida Que nós viemos lá Lá do Big Bang Como dizem Os astrômen Do pó das estrelas Né? E que Deus Foi conduzindo Essa evolução Até que chegou em nós Veja que foi Bilhões de anos Por quê? Porque o Big Bang É uma abertura Vamos dizer assim De um gás Uma explosão E depois não falam Tanto de explosão Falam mais de uma inflação Né? Porque a explosão É caótica Não foi algo caótico Foi algo dirigido Mas que era Uma energia pura Que se libertou Se liberou Com bilhões De graus De temperatura Uma coisa Inimaginável De quem? E foi esfriando Até que com O chamado Bóson de Ricks Um catalisador Que foram criando Foi criando A matéria E nós chegamos Nas estrelas Até que chegou O homem Então o que a igreja Acredita? A igreja acredita Que o homem Veio da evolução Mas conduzida Pela mão de Deus Não uma evolução Na linha Darwinista Uma evolução Assim simplesmente Pela força Da matéria A matéria Não tem força Nenhuma A matéria Tem força Das leis Que Deus Coloca nela Então o que a igreja Ensina A evolução Deus colocou Leis Na matéria E essa matéria Evoluiu Segundo o desejo De Deus Até chegar No ser humano A meta É o ser humano É o que os físicos Hoje chamam De princípio Antrópico É uma coisa Muito bonita Esse livro Que eu já falei Dele aqui O Ciência e Fé Em Harmonia Eu explico isso Com detalhes O que foi o Big Bang O que é a evolução Como é que ele explica O Gênesis Ok Exatamente para que As pessoas entendam Que entre a fé E a ciência Não tem oposição As duas são irmãs Que caminham juntos O mesmo Deus Que nos deu a fé Deu a ciência Ok Fabrício de Muriaé Minas Gerais Qual é o tempo E os cursos De formação Dos seminaristas O Fabrício Basicamente É filosofia Que normalmente Gasta aí uns Três anos E teologia Que vai de quatro A cinco anos Basicamente é isso Entendeu Existe o propedeutico Que lá É um pouco antes Da filosofia O que equivaleria Mais ou menos Ao colegial Normalmente é um ano Só de preparação O básico É a filosofia E a teologia Moro com a minha esposa Há um ano e meio E não somos casados Desenvolvemos uma DST Doença sexualmente transmissível E agora só temos relação Com o preservativo Isso é permitido A pessoa que fez Essa pergunta Ela pede para ir Para não ser identificada Depois que não está O nome dela aí Veja bem O Papa Bento XVI Chegou a pedir Para os especialistas Do Vaticano Teólogos Estudarem essa questão De quem tem De quem tem por exemplo A AIDS O casal O casal Para que eles Os casados Normalmente matrimoniados E que tem o problema Da AIDS Não há um reconhecimento Expresso da igreja Da legitimidade De usar camisinha Pelo menos Da paixão de Cristo Entendeu Não muda nada A validade da missa É intrínseca Lourdes Em Mateus 19 9 Parece que Jesus Dá uma exceção Sobre a separação Poderia esclarecer Olha O que Jesus fala É o seguinte O homem não pode Separar da mulher A não ser Em caso De união Ilícita Em outras palavras Casamento falso É quando O tribunal Da igreja Declara O casamento De vocês Não foi válido É esse caso Por isso Que a igreja Tem um tribunal Eclesiástico Que examina Caso por caso Quando um casal Se separou E tem dúvida Se o casamento Valeu Ou não valeu Tem 19 razões No código De direito Canônico Que o Papa João Paulo II Aprovou Em 1983 Que reconhece Que um casamento Pode ter sido nulo Por exemplo Se houve mentira Se houve falsidade Se houve chantagem Se alguém casou Por medo E não porque Queria casar Se faltou Consentimento pleno Se houve Por exemplo Um erro de pessoa Se a pessoa Estava casando Com uma pessoa Estava casando Com outra Você foi enganado Então esse casamento Não vale Ok Jesus diz Não separe o homem O que Deus uniu Mas às vezes Deus não uniu Esse é o problema Às vezes Deus não uniu Por quê? Porque faltou O elemento humano Que basicamente É o consentimento Por isso que o padre Faz três perguntas No altar Primeiro Vocês estão aqui Para se casar É de livre Espontânea Vontade? Sim Não está com medo De ninguém não? Não está com medo Do sogro não? Não está querendo casar Só porque a menina Está grávida? É de livre Espontânea Vontade? Você está aqui Obrigado Se não for De livre Espontânea Vontade O casamento Não vale Deus não une Segundo Vocês querem se casar Promete um ao outro Amor e fidelidade É por toda a vida Que o prometeis? Ou será que você já está pensando Não Quando ela estiver Com cinquenta Eu troco ela Por duas De vinte e cinco Entendeu? Se já tiver Um propósito De infidelidade Não vale o casamento Terceiro Vocês prometem Receber os filhos Que Deus nos enviar Educando-os na fé Do Cristo Da igreja Sim Se o casal casa Diz assim Não, nós não queremos Ter nenhum filho O casamento não vale Por quê? O casamento é para ter filho Não tem outro jeito De ter filho no mundo A igreja não quer Que se faça A inseminação artificial Beber de proveito A igreja não concorda A igreja ensina Que o filho Tem que O direito de nascer De um ato de amor Dos seus pais E não na mão De um biólogo De um bioquímico De um farmacêutico Não A igreja fala Que o Como é que a igreja fala Lá no documentador Não vi O ato fundante Da vida O ato de dignidade Da geração No ser humano É o ato de amor Dos pais Então Aí está Se essas coisas Não são obedecidas O casamento Pode não ser válido É o que Jesus Deixem aberto Lá em Mateus 19 O que a igreja fala Sobre a polução noturna Tenho dúvidas Porque a solução Seria a maturbação Que é pecado Não Veja bem Polução noturna É algo natural Que não tem pecado nenhum O que é a polução noturna? O homem De vez em quando Ele Tem a ejaculação Dormindo Isso é uma defesa Do organismo Muitas vezes Quando o organismo Produz muito espermatozoide O organismo Expele Durante a noite Aí alguém pode Perguntar Não Mas aí muitas vezes Há um sonho erótico Não é pecado O que pode acontecer É da pessoa Fomentar isso Durante o dia Essa pessoa Não sei Durante o dia Fica aí vendo Filmes panográficos Pode mexer com o inconsciente Da pessoa Transformar em sonho E provocar Quem sabe Uma polução noturna Mas mesmo assim Ainda não seria pecado Por quê? Porque não houve ali A liberdade de ação Para haver pecado Tem que ser um ato livre Eu sei que é errado Mas assim mesmo Eu faço livremente A gente está dormindo Pode ter o sonho que tiver Pode ter polução noturna Que não é pecado Jesus quando foi pregado Na cruz Recebeu os cravos Nas mãos Ou nos pulos Suzana Leão Minas Gerais Está vendo? Eu acabei de falar aqui Do livro do Do doutor Pierre Barbet Ele mostra uma foto Vê se eu acho a foto Aqui rapidinho Em que ele mostra Aqui ó Dá para dar um close aí Olha como é Que foi a classificação É um É É cirurgião Que durante 25 anos Estudou a paixão de Cristo Por que que ele disse Que não foi Na palma da mão Porque se fosse na palma da mão Rasgaria E o Cristo não ficava Pendurado na cruz Então no meio dos ossos Do pulso O A classificação Era possível Esse homem Estudou Eu já mostrei até fotos aqui Ele fez inclusive Classificação De cadáveres Em laboratório Devidamente autorizado Para ele Entender o que o Cristo E olha gente Vale a pena ler esse livro O último capítulo Desse livro Ele narra A paixão de Cristo É uma coisa E eu nunca li Nada tão assim Impressionante Mas real Científico Não é O cara inventou Não Ele disse que ele Doutor Pierre Baber Diz que depois que ele Fez todo esse trabalho Ele não conseguia mais Fazer a Via Sacra Porque ele desmaiava No meio da Via Sacra A tal ponto Ele entendeu O sofrimento de Cristo Que ele tinha que parar Ele tinha que sair da Via Sacra Porque ele começava A se sentir mal E tinha quase que uma vertigem Quer dizer Algo científico Se um católico For convidado Para uma festa Há fantasia Ele pode ir Fantasiado De um padre De uma freira De um papo Não Não vá não Não faça isso não Eu vejo aí Sabe de certa forma Um pecado contra O segundo mandamento Não é Não usar o nome de Deus Em vão O segundo mandamento A igreja desdobra ele Aqui no Catecismo Dizendo Tudo que é ofensa Ao sagrado Aos santos É pecado Contra o segundo mandamento Então Não usa esse negócio De fazer fantasia Com o padre Não Esse aí é sagrado Vamos respeitar Os sinais sagrados Da nossa fé Está certo Ninguém Pergunta se O exército gostaria De ver alguém Fantasiado De coronel De major Brincando Não importa A gente tem que respeitar Aquilo que Nos representa Né Meu paro Fez três coisas Erradas Na minha paróquia Ele proibiu A comunhão de joelhos Realmente está errado Não pode proibir Tem documento Claríssimo Do Vaticano Eu tenho no meu computador Dom Estêvão De Cruz Publicou Na revista dele Ninguém Pode proibir Que o fiel Escolha Se quer comungar De joelho Ou de pé Afirmou Que faltar A missa dominical Não é pecado mortal Está errado O catecismo Diz que faltar A missa domingo Sem motivo É pecado Claro Se a pessoa Falta a missa domingo Que tem que trabalhar Tudo bem Uma criança doente Mas se a pessoa Falta a missa domingo Ou no sábado Sábado à tarde Por preguiça O catecismo fala É pecado grave Não estou falando não E disse que a confissão Frequente É errada E sinal de não arrependimento Bom A gente recomenda a confissão Eu não digo frequente O santo Tinha santo Que queria confessar todo dia Será que o santo Estão errada? Sabe O sentimento de pecado É uma coisa que varia Quanto mais A gente está perto de Deus Mais a gente enxerga O nosso pecado Quanto mais A gente está longe de Deus Menos a gente enxerga O nosso pecado Agora Como você está perto de Deus E enxerga o seu pecado Você tem vontade de confessar Então esse negócio De dizer que Não pode confessar pouco Ou pode confessar muito É relativo Depende de cada pessoa Eu sinto Eu sinto Necessidade de confessar Uma vez por mês Eu Eu Pode ser que você sinta Semanal Outro pode ser que sinta A cada três meses Por que que eu sinto? Porque eu sinto Passou um mês Sem confessar Eu percebo Que as moças Começam a descer O que que eu digo? Eu tinha um padre Que era o meu confessor Eu conversava Eu conversava para ele Na juventude Conversava Sempre Aquele pecado De estimação Eu dizia Padre eu não aguento mais O que que eu faço? Ele falava assim para mim Meu jovem Mosca não assenta Em prato quente A mosca assenta Em prato frio Então eu sinto Se eu passar mais de um mês Sem confessar O prato vai esfriando Aí as moscas Começam a descer Depende de cada um Ok? Aí o sujeito Que está aqui Crucificando o padre Ele coloca O que fazer? Existe algum local Onde eu posso denunciar Maus padres? Olha Gente, cuidado com isso Primeira coisa Aquilo que Jesus ensinou Lá em Mateus 19 A correção fraterna Vai lá Conversa com ele Realmente Há coisas erradas Nesse caso Mas veja Vá documentado Vá conversar com o padre Com o documento na mão Não é O padre eu acho Não, eu acho nada Está aqui A igreja diz isso Se o padre não mudar Então aí Fala o que Jesus diz Leva mais dois ou três Se ele não mudar Leve-o à igreja De Jesus Quem é a igreja? O bispo Se ele não ouvir a igreja Se ele não ouvir o bispo Anatemacite Excomungado seja É o que Jesus ensina Então primeiro Vai Leva mais gente Terceira alternativa Leva o bispo E aí deixa na mão do bispo O bispo É o representante De Jesus De Jesus Na diocese Simone Minha sobrinha De oito anos Sofre de alergia Ao glúten Qual é a orientação Da igreja Em relação a esse assunto Pois há muitas pessoas Que não podem Comungar Devido a isso Há mesmo glúten Presente na composição O glúten Existe no trigo O glúten É um produto Que às vezes Provoca Alergia Em algumas pessoas Então a pessoa Não pode Ingerir glúten Então o que a igreja Manda fazer Ela não pode Comungar a hóstia Comunga o vinho É a pessoa Chamada Cílico É o nome Dessa síndrome Ou doença Não sei Eu se ligo Então Peça ao padre Para dar para ele Para tomar um pouquinho Do vinho Por quê? Porque a igreja Ensina o seguinte Jesus está Corpo Sangue Alma E divindade Tanto só na hóstia Como só no vinho O concílio Etranto Colocou isso Muito claro Cristo está Total Ou só no vinho Por isso que a gente Não é obrigado A comungar Em duas espécies Normalmente Comunga numa só Quem não pode Comungar na hóstia Então Peça ao padre Para tomar um pouquinho Do vinho O sangue de Cristo Ok? Comungou Como se você tivesse Recebido a hóstia Não sinto atração Por homens Deve ser Um outro homem Falando, né? Não sei Pois fui Violentada Mulher Pois fui violentada Quando criança É, isso acontece muito Infelizmente acontece Sinto nojo Repúdio de homens Não quero me relacionar Com ninguém Estaria eu cometendo Um pecado Visto que deveríamos Construir uma família Não, veja bem Ninguém é obrigado A casar Ninguém Não, você pode Viver solteiro Agora Eu recomendaria A você o seguinte Faça uma terapia Procure um bom psicólogo Procure uma cura interior Apague essa Aversão Que você tem aí Pelo homem Por causa desse trauma Que você sofreu Isso acontece mesmo Eu sei que acontece Mas não é bom Você carregar Essa aversão A sua vida Mesmo que você Fique sozinho Não é pecado Não, você ficar solteiro Não é pecado Deus não obriga A casar, não Entendeu? Mas faça uma terapia Faça uma psicoterapia Busque uma terapia Também de oração Vale a pena Hoje A psicologia Está muito avançada Também A psiquiatria Né? Tenho 26 anos E com 18 anos Comecei a ter relações Com pessoas do mesmo sexo Mesmo eu tendo vindo a Vivido a prática homossexual Em minha vida Posso ser celibatário? Claro que pode O que é preciso Para ser um celibatário? Eu preciso viver a castidade Não ter vida sexual Com nenhuma outra pessoa Nem vida sexual Nem homossexual Ok? O que é preciso Para ser um celibatário? Se eu não puder O que posso fazer? Pode Peço indicações De livros Ou sites Que me ajudem A fortificar minha fé E para que me ajudem A encontrar A melhor forma De me dedicar a Deus Olha Eu recomendo Que você leia O Catecismo da Igreja No Parágrafo 2.357 O Catecismo aqui Ele fala da homossexualidade E fala de uma maneira Muito bonita O Catecismo fala O seguinte Primeiro A pessoa ter A tendência homossexual Não é pecado A igreja coloca aqui Uma coisa muito assim Prudente A igreja diz que Ela não sabe dizer A causa disso A gênesis A origem Da homossexualidade A igreja não entra Nesse campo A igreja deixa também Para a medicina E de certo Os psicólogos Prodários Mas aí fala uma coisa Que é muito interessante Parágrafo 2.357 Primeiro Não é pecado A pessoa ter a tendência Isso que você falou Talvez seja homem E tem atração por homem Não é pecado O pecado o que é? É viver a prática homossexual O Catecismo diz aqui Apoiando-se na Sagrada Escritura Que os apresenta Como depravações graves A tradição sempre declarou Que os atos De homossexualidade São Intrinsecamente Desordenados Esse é sinônimo De dizer pecado Ok? São contrários A lei natural Fecha um ato sexual O dom da vida Não procede De uma complementaridade Afetiva e sexual Em caso algum Podem ser aprovados Bom Mas aí A igreja coloca uma coisa Muito bonita em seguida Né? Diz assim Olha O número não pequeno Não pequeno De homens e mulheres Apresenta tendências homossexuais Profundas Enraizadas Essa inclinação Objetivamente desordenada Para a maioria É para uma aprovação E é mesmo Devem ser acolhidos Com respeito Com paixão E delicadeza Olha como é que a igreja trata Com respeito Evitar-se-á para com eles Todo sinal de discriminação Injusta Essas pessoas São chamadas A realizar a vontade De Deus em sua vida E se forem cristãs A unir ao sacrifício Da cruz do Senhor As dificuldades Que podem encontrar Por causa da sua condição As pessoas homossexuais São chamadas A castidade Essa é a orientação Da igreja Então Pode viver solteiro Não tem problema Mas viva na castidade E pode ser até sacerdote Existe um documento Da igreja Do Vaticano Que disse O seminarista Tem a tendência A homossexual Mas não vive A homossexualidade Não aprova A homossexualidade E ele se comporta Muito bem Durante pelo menos Três anos Ele pode ser ordenado Padre Entendeu? O celibato O importante é isso Viver a castidade Agora É preciso da oração É preciso dos sacramentos Estudos da igreja Fala aqui Uma vida de mortificação Porque o espírito É forte Mas a carne É fraca Muito bem Chegamos ao final Do programa Agradeço A vocês Que vieram participar Aqui ao vivo Sejam bem-vindos Voltem sempre Vocês de casa E eu os convido Para conhecer A nossa Escola da Fé Online No meu site Cleofas E amanhã Teremos também Escola da Fé Aqui na Canção Nova Aqui nesse mesmo auditório Às 20h40 Amanhã Se Deus quiser Tchau